Olá turma, hoje em nossa aula de história estudaremos a formação do povo brasileiro. Comigo professora Jéssica Lima. Vamos lá? A formação do povo brasileiro. Você conhece a formação do povo brasileiro? A população brasileira é bastante miscigenada. São inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e também os asiáticos. Estes grupos que compõem a nossa formação. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos, nesse caso os índios. Existem diversos grupos indígenas no país. Entre os principais estão Carajá, Bororó, Caigang e Anomani. No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas. É muita gente, né queridos alunos? Sempre devemos respeitar os povos indígenas, pois eles já existiram aqui antes mesmo de outros povos chegarem. Povos africanos, grupo humano que sofreu uma migração involuntária. Isso mesmo, eles foram trazidos para cá contra sua vontade, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos XVI e XIX. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos, que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo de cana-de-açúcar e também do café, que na época era bastante cultivado. Imigrantes europeus e asiáticos. Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses. Isso é claro que vocês já devem saber. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também os asiáticos. Diversidade cultural. Tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação, ou seja, uma mistura de raças, a qual promoveu uma grande riqueza cultural. Isso mesmo, o nosso país é muito rico culturalmente. Nossa cultura traz características de várias outras raças, cada uma delas importantíssima na nossa vida. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos. O exemplo é o nosso prato delicioso, a feijoada, que foi trazida aqui pelos escravos e hoje é um prato típico. Isto é o nosso Brasil. Espero que vocês estejam gostando da aula até aqui. Vamos ler então uma linda mensagem? Agora eu vou ler uma poesia linda que eu separei para vocês. Povo brasileiro, uma mistura de cores. Vamos ler? Não importa a cor, classe social também não. Perante Deus somos iguais, perante Deus somos irmãos. Pretos ou brancos, pardos, amarelos, somos uma nação unidas por elas. Herdamos culturas de todos um pouquinho. A todas as cores saudamos com muito carinho. Viva o preto, viva o branco, o índio e os descendentes. Essa mistura de cores pintam o país da gente. E aí, vocês gostaram do poema? Ele é muito lindo mesmo e fala bastante, não é? Sobre essas cores, essa mistura de raças que tem o nosso povo brasileiro. Agora vamos apreciar algumas obras famosas. Olha essa que linda, que retrata bastante a nossa mistura de raças do nosso povo. Ficou curioso para saber? Quem fez essa obra? Então, meus amores, nossa aula vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!